Foi apresentada a nota da Bia Passou rapidinho ali na tela, acho que a nota na casa de 12.400, mas No sistema aqui ela já saiu, talvez haja algum pedido de revisão aí Do Esporte Clube Pinheiros com relação a nota da Beatriz Lima Pronto, agora sim confirmada, com correção, 12.500 Ela assume a terceira colocação nessa prova de solo a Beatriz Lima É a vez de Gabi Vieira, atleta do Clube de Regatas do Flamengo Que se classificou na quarta colocação com a nota de 12.650 Lembrando que as notas da classificatória não são trazidas aqui para as finais Gabi, que foi integrante da seleção no Campeonato Mundial Júnior também Tem uma excelente série de solo Já fez ali um triplo cross-saco, muito bem executado Ali ela teve um problema, se perdeu ali, fez uma sequência muito difícil Faz uma pirueta para frente Ali a gente pode ouvir o público junto com a ginasta Mais um giro Muito bem executado Vai para a sua última diagonal Em duplo mortal culpado Um passo ali na chegada Linda apresentação da Gabi, infelizmente a queda ali no comecinho Por favor, muito obrigado Obrigado Complutu Obrigado Obrigado Baixo Obrigado Obrigado.